Oi, Dineuza! Tudo bem? O vídeo de hoje é venenoso. O homem e a cobra. Ainda se fosse da cobra que você tá pensando, Fia, seria positivo, né? Mas é perigoso. É perigoso, é delicado, é muito importante que você veja esse vídeo até o final, porque nós vamos falar desse veneno, desse cuidado que a mulher deve ter com o homem e a cobra. Tá preparada pra isso? Tá preparada pra verdade? Mas olhando aqui no meu olho mesmo, mesmo preparada, vou ajudar você a entender melhor no vídeo de hoje. Mas antes, como é de costume, eu quero mandar um beijo. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vinda. Tá descobrindo meu trabalho só agora, meu amor? Que bom, né? Antes tarde do que nunca. Ó, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, faça parte da família. Meu nome é Jô Beraldo Buquerque, eu sou uma autoridade em conquistas. O homem que entende as mulheres, especialista em comportamento masculino, personalidade masculina. Esclarecendo como é que o homem pensa dentro de um relacionamento. Tem aqui no Telegram também um canal que é o Clube da Dileuza, gratuitamente pra vocês. E o meu novo curso também tá aqui embaixo, mulherdominadora.com.br, ensinando a você a ser fada. Ó, como é que é essa história, Jô Beraldo, do homem e a cobra? Então vamos fazer aqui comigo uma analogia muito fácil, muito simples de você entender. Existem três situações na vida de uma mulher que ela tem que se cuidar de um homem como quem se cuida de uma cobra. Vamos levar, vamos para o ambiente da cobra. Digamos, imaginamos juntos que você tem uma cobra. Andando por aí, você e sua cobra, Lépida e Fagueira. Um dia, né, você é mordida por essa cobra. Poxa, a minha cobra me mordeu. Ok, você consegue, consegue de uma certa forma, como é que eu vou dizer pra você, perdoar a sua cobra. E você, é seu bichinho de estimação, você ama essa cobra. E você perdoa essa cobra que te mordeu. O que vai acontecer? Em que três momentos na tua vida você tem que se cuidar? Primeira coisa, por mais, por mais que você tenha essa cobra na sua vida, essa cobra seja do seu dia a dia, ela esteja acostumada, esteja em cativeiro, ela te veja todos os dias, ela seja muito bem alimentada, muito bem cuidada, muito bem amada, ela vai te trair. Em algum momento essa cobra vai te trair. Ela vai ter um instinto animal e ela pode voltar a te morder. Então, por mais que ela seja mansa, dócil, querida, maravilhosa, ela é uma cobra. O homem é a mesma coisa. Se ele já te traiu, se ele já te feriu, se ele já te machucou, se ele já te humilhou, ele vai fazer isso de novo em algum momento. Porque é o instinto de cobra que está nesse homem. Se esse homem não evoluiu, se ele não cresceu e se ele não aprendeu, e simplesmente você só passou a mão na cabeça dele e aceitou e perdoou, sem que ele sentisse a valorização dessa mulher, ele volta a atrair você. Tome cuidado, é o instinto. Cobra é cobra e ela pode te picar novamente. Outra situação que pode acontecer é o seguinte, nunca volte para alguém que já te ferrou a vida. Se você já conseguiu passar, se você já conseguiu superar esse homem, se você já esqueceu esse relacionamento e ele bate na tua porta e você aceita, é a mesma coisa que você deixar que a cobra volte a picar você novamente. Tome cuidado. Quem te magoou uma vez e te feriu uma vez e não aprendeu, vai voltar a te machucar. Então ela não confie na cobra que te mordeu, que te picou, melhor dizendo. Porque o que vai acontecer? Volta novamente com os dentinhos mais afiados e venenosos a machucar teu coração. E por fim, e por fim também, é bom que você se distancie um pouco desse romantismo, desse apego, de você estar presa a essa relação, a essa dependência. Você tem que olhar para a cobra como algo selvagem, como algo que realmente deve ser respeitado no mundo animal, no habitat natural dela. Não queira domesticar aquilo que é selvagem. Não ache normal que algo desse venha conviver na sua vida, que atitudes como essa sejam normais dentro da tua relação. Se o homem tem esse instinto, se ele já mostrou que ele não tem maturidade emocional, se ele já mostrou para você que ele não te respeita, não te valoriza, ele vai voltar a picar você. Ele vai voltar a te magoar. Ele vai voltar a te trair. Ele vai voltar a machucar o teu coração, a machucar o seu relacionamento, a detonar o seu emocional, a autoconfiança e a sua autoestima. Tome cuidado porque cobra é cobra. E num terceiro passo, que é o mais comum dentro das relações, uma vez picado por uma cobra, ou traído por um homem, o que vai acontecer? Você perde a confiança na cobra. Você perde a confiança no teu homem. Você perde a confiança no teu relacionamento. E aí a coisa começa a desandar. Você começa a achar que ele demorou para chegar em casa, a que ele está escondendo alguma coisa, a que ele está em mim com alguém na rede social. Você começa a não ter mais confiança no homem que você escolheu. Por quê? Porque a confiança saindo de uma relação, o que acontece? Acaba a relação. Quando a desconfiança entra pela porta, o amor sai pela janela. Então, se você já foi picada por uma cobra, se ela te magoou, se ela te feriu, se ela te traiu, e você não consegue mais olhar para essa cobra com o mesmo carinho, com o mesmo sentimento, a não ser olhar para ela pensando, cara, eu não me sinto mais à vontade com essa cobra. A qualquer momento ela pode novamente me atacar. Daqui a pouco ela pode me pegar desprevenido. Daqui a pouco ela pode ser sorrateira. Daqui a pouco ela pode isso, pode aquilo. É melhor eu me desfazer dessa cobra. Deixa ela seguir o fluxo natural da vida. A mesma coisa com o homem que você tanto ama. Se você não consegue conviver com essa situação, não adianta você varrer o seu medo para debaixo do tapete. Você não vai mais ter um relacionamento saudável. Você não vai conseguir mais conviver com essa pessoa. Porque ninguém consegue ter uma vida normal, desconfiando o tempo todo da cobra. O tempo todo com medo do veneno. O tempo todo com medo da traição. Tá bom? Se você quer saber mais sobre como ser valorizada, como dominar uma relação, como fazer o homem sentir necessidade de ter você ao lado dele, como usar truques de persuasão e como valorizar o seu relacionamento, quero lembrar você que o meu poder secreto da sedução, o livro, agora, é também uma masterclass. Você leva o meu e-book, mais a masterclass. E ainda tem a opção também de pegar o meu WhatsApp e mandar um áudio contando a tua história ou um texto. Eu recebo, escuto e mando a resposta para você. Tá bom? Tudo isso você fica sabendo aqui embaixo, mais... Aqui embaixo para que você tenha mais detalhes, tá? Na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixo. Cuidado! O veneno do homem e a cobra é perigoso. Aquele beijo. Amor e paz. Amor e paz.